Olá pessoal, como você está? Tudo bem, todo mundo! O que é isso? Eu estou bem, obrigado! Então, vamos seguir nossas aulas Na aula de hoje vamos falar sobre How to talk about your relationship 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 In general Como falar sobre seu relacionamento em geral Isso, quando você está em um relacionamento Tem algumas frases prontas Para que facilite a sua conversa com algumas pessoas Por exemplo, onde você se conheceu Você pode falar o que? We met at We met at We met at We met at church Nós nos conhecemos na igreja We met at school Nós nos conhecemos na escola We met at university Nós nos conhecemos na universidade We met at college Nós nos conhecemos na faculdade É uma possibilidade Quando eu falo com relação a quantidade de tempos juntos Você pode dizer o que? We've been together for We've been together for We've been together for Ten years We've been together for five years We've been together for one year Alright? Let's move on Ou Quando você ainda está iniciando Não tem certeza se o compromisso será duradouro Ou se vai tomar mais alguns passos adiante Então podemos falar o que? We're just dating right now 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 Ou Quando você não quer a formalidade De uma igreja ou até mesmo um cartório civil Você busca o que? We are living together We are living together Nós estamos morando juntos Nós casemos Mas não perante a religião Muito ou pouco Pela sociedade civil Estamos morando Estamos morando juntos Agora We're living together We're living together We're living together We're planning on getting married We're planning on getting married We're planning on getting married Ou sobre algo mais We're planning on having kids Nós estamos pensando em ter filhos, nós estamos planejando em ter filhos. E quando você tem algo que em mente, não é ainda o momento, você pode dizer o quê? I think, I think is still too soon it's still too soon to think about, I think is still too soon to think about marriage. Olha, eu acho que eu nunca estou cedo para pensar em casamento, alright? Você pode falar sobre marriage ou até mesmo sobre kids. Então, o recadinho de hoje é bem simples e direto. Não é necessariamente que você precisa falar rápido. Você precisa falar claro, ser bem coeso na sua pronúncia. Não é necessariamente rápido. Então, pratique várias vezes, pause o vídeo, repita sempre que possível, assista mais de uma vez. Então, se gostou, deixa aquele like, indica aos amigos e comenta qualquer dúvida aí embaixo. E nós estaremos aí juntos nessa aprendizagem de inglês. See you next weekend!